Começa então pra mim, vai. Quer começar? É, vai. A situação é o explicante. É o que, Ju? Jogo hoje. É quanto Boa Vista. A gente misturou, botar outro. No aterro do Flamengo, olha só. Tu vai tomar o seu, hein? Tu vai tomar o seu, porque tu praticamente falou a parada proibida, né? Bom. É... Gabriel veio dormindo dentro do ônibus. Babou e tudo. Os vilões acharam que a gente estava em São Paulo, porque pegou a venda do Brasil direto. Nunca saiu de camaradas. São Paulo. Depois, você achou... Aí... Hoje eu vou falar pra você o que que é aquilo ali. Você achou que era uma fábrica. Aí. Depois você achou que era a toca do índio. Depois achou que era a pirâmide do Egito. Aquilo ali é a catedral índio, aquilo ali é a igreja. Olha o carro aí, cara! Vim embora pegar o bonde, viu? Joga o alicôno e passa o bondinho, viu? Ali passa o bondinho pra Santa Teresa ali. Bondinho, bondão, cheião. O Giovanni hoje tá vestido com chapolinho colorado. Ai galera, essa é ao vivo. O Giovanni tá vestido com chapolinho colorado. Só falta as anteninhas e um coraçãozinho. O Giló, o Giló foi colocado na salada de verdura. O nosso roupeiro tá carregando um peso desde dentro do ônibus. Hoje não passa nenhum bondinho, né? Porque naquela vez passou uns dois, né? Não, 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 não. Aqui é a Avenida República do Paraguai. É, olha onde ele quer mexer no pé. É, olha onde ele quer mexer no pé. Não, 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 tá doido? É, olha onde ele quer jogar hoje, mano. Não tem algo que vai mexer no pé, mano. É, olha lá. Quero ganhar hoje, mano. Não não perde não, mano. Estava bem nozinho, um empate. Não, mas a região é a derrota contra uma nova cidade. Olha lá. Moleque masculino! Ai, ai, Ju, tá doendo! Mm, que... Sôboy, no Brasil!